Venha jogar Catalea Online. É um jogo MMO RPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PvP aberto e PvP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, animais, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Acesse 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 agora, link na descrição. Música 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 E aí 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 Caralho E aí